Olá pessoal, estou aqui com o Bluelife Pro, smartphone da Blu que foi o lançamento dos mais finos do mundo, possui uma câmera de 12MP, câmera frontal de 5MP, tela de 5 polegadas em resolução HD, aqui está sua caixa, bem bonita, com as especificações aqui na traseira que você pode ver a sua média de conexão, processador quad core de 1.5 GHz, telinha HD, 1 GB de memória RAM, filme em Full HD a 30 fps, bateria de 2500 mAh, ou seja, tem uma boa duração, duração muito boa, Android 4.2, vamos esperar a Blu fornecer a atualização do KitKat oficial para ele, e 16 GB de memória interna, ele não aceita cartão SD e não é Dolce, ele aqui no momento está sem chip, mas ele realmente é só um SIM, ao contrário de muitos aparelhos da linha Blu, que tem vários aparelhos do alcinho, incluindo os top de linha. Esse celular, ele custou, ele foi comprado na casa dos 600 reais, pelo Mercado Livre, e foi um preço bastante interessante, porque o celular é bem fluido, tem um ótimo desempenho, a tela dele você pode ver que é uma tela que a sua densidade pixel é muito interessante, uma tela em HD, pode ver aqui que quase não se nota o pixelamento da tela, tem um desempenho razoável para os jogos, e aqui foi feito o teste de desempenho pelo AnTuTu, e foi um resultado bem interessante também, você pode ver, beirou os 20 mil pontos, uma pontuação superior ao Moto G, o Nexus 4, por exemplo, são aparelhos da faixa de preço acima da faixa de preço desse aparelho. Aqui tem as outras, as outras configurações, as outras especificações aqui, falam do aparelho, né, vai ver o processador, tudo aqui, memória RAM, informações a mais sobre o aparelho. o seu cartão SIM, ele é colocado pela lateral, o acesso é feito através de uma, desse lado, através de uma chavinha, como o do Nexus 4, em outros aparelhos que não abrem, ele é feito através da chavinha, aqui embaixo, nós não temos nada, a ponto nós temos, o microfone dele fica escondido nesse canto, desse lado nós temos os botões, o botão de volume, o botão power, que atrás é só a câmera, com sensor de 2 megapixels, flash LED, um microfone extra para melhor captura de vídeo, esse é só trazer do material, bem resistente, o botão de volume, ela não abre, e o celular é bastante fino, aqui as entradas, a porta USB, e o conector do, do fone de ouvido, também com detalhes, cromados no acabamento. Sua caixa, ele também, ele veio com uma película, ou com uma, com uma capinha de silicone case original, da Blue, veio no celular, já na caixa, e também aqui o manual, live pro, traduzida, pode ver aqui ó, manual de usuário, e a película, a película extra, que ele já vem com a película, pré aplicada, aqui já vem todas as instruções, ensinando, como colocar, além disso ele também, vem aqui com o fone de ouvido, padrãozinho P2 e, intra auricular, com microfone, você pode atender as chamadas, você pode atender as chamadas, você pode atender as chamadas sem necessidade de pegar no aparelho, e aqui o conector, padrãozinho, com a logo da Blue, também aqui o seu aparelho, padrão americano, pois esse celular foi comprado e importado, ainda não está sendo vendido, oficialmente no Brasil, disponibilizado pela Blue aqui no Brasil, com adaptador, e o cabo que, carrega o celular, e também, transfere dados pelo computador, e aqui, a chavinha utilizada para, poder acessar o, o cartão SIM, você coloca, aperta, e sai a gavetinha, onde você coloca o micro SIM aqui, coloca no aparelho, pronto, só não deve perder essa chave, então é isso pessoal, o celular é muito interessante, é, tem um bom desempenho, um ótimo custo benefício, ele, embora tenha um, ele não embora não seja um celular pequeno, depois possui uma tela de 5 polegadas, e, e algumas dimensões, poderiam ser menor, mas ele é bem fino, e isso, acaba ajudando, no transportar do celular, ele não incomoda na mão, não incomoda de jeito nenhum, você consegue mexer, você consegue alcançar, a tela do celular, com a sua mão, e não é um problema, a câmera dele, logo mais eu vou, postar fotos, tirar fotos e vídeos, feitos com ela, mas também é uma câmera, de ótima qualidade, a câmera dianteira, a câmera dianteira dele, possui 5 megapixels, e é muito boa, é, nessa categoria, nenhum aparelho, oferece, câmera de 5 megapixels, até os aparelhos, top de linha, não oferecem, câmera de 5 megapixels, então, para quem, gosta mesmo, de, de fotografar, tirar selfies, essas coisas, esse celular, é espetacular, então é isso ai pessoal, vou deixar aqui com vocês, as fotos, e os vídeos, feitos com ele, e, curtam e compartilhem o vídeo, valeu! . 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 Obrigado. Obrigado.